Ricardo, boa tarde. Boa tarde, como é que está? Está tudo bem? No próximo dia 1 de junho vês aqui realizar uma formação usando o Blender e a digitalização 3D. O que é que estás a pensar nesse dia 1 de junho, das 10 da manhã até às 6 da tarde? O que é que estás a pensar trazer aqui de novo às nossas oficinas de 2024, aqui no Lava Verde de Fábio Lava? É muito simples. Se alguém já tentou digitalizar uma peça, percebe o quão difícil é pegar naquela digitalização e convertê-la em alguma coisa palpável do ponto de vista de fabrico rápido. Ou seja, muitos makerspaces e em casa nas nossas impressoras 3D. Portanto, basicamente é a aquisição das imagens, que normalmente não são muito simples, têm alguns truques em que vamos ensinar estes truques. Basicamente, nós estamos a ensinar as pessoas a poderem empreender, onde é que estão as coisas, onde é que estão os recursos, quais são as principais coisas que temos que ultrapassar. E pronto, basicamente vai ser uma coisa hands-on, em que vamos digitalizar uma peça que nós selecionamos, que é um pequeno carro, mas que, do ponto de vista técnico, qualquer um de vocês pode trazer peças para a gente escolher e fazer. por causa de serem coisas que são realmente mais difíceis, ou que têm alguns truques que vocês conhecem-nos de falar na aula. Pode ser interessante. E é uma forma também de vocês fazerem uma formação mais orientada àquilo que precisam. Portanto, tagam também os vossos objetos, tagam o computador. Com o Blender instalado. Sim, com o Blender instalado. Isso também é parte fácil. Porque o Blender é embolgado e isso que é preciso instalar. Mas isto para dizer o quê? Para dizer que vamos focar no Blender porque é um programa gratuito e porque realmente é um programa que é muito bom para modelar malhas, que é o que faz um scanner. Podíamos usar outros, mas depois ia ser muito complexo. Portanto, como vocês também, a princípio já têm algumas noções do Blender. Se não tiverem, também lhe apanham lá, não é nada de outro mundo. Pois, isto vem na sequência, vem na sequência dos softshops que já fizemos em Blender, da animação tradicional. Sim, mas eu diria que mesmo sobre alguma pessoa que tenha menos conhecimentos do Blender, que indo já é promissor porque já percebe pelo menos qual é o processo. Isto é que é a parte difícil. Isto é depois, isto é. A ferramenta depois é quase como cá no martelo, não é? Exato. Se o martelo é do IKEA e ele se é do Le Roi, ele vai sair para martelar pregos. E os dedos martelos de qualquer maneira, não é? Mas é nesse sentido, ou seja, tem que perceber quais são os requisitos mínimos para pegar pregos, não é? Claro, claro. Mas qualquer martelo a gente desarrasta-se. Está bom. É um bocado este esquema. Ok. Ricardo, muito obrigado. Um grande abraço, está? Espero que tenha sido bom. Esta é a minha explicação. Um grande abraço a toda a gente. Muito obrigado. Com licença. Um grande abraço.